De cada cinco motoristas que têm direito à devolução, apenas um pediu o reembolso do DPVAT pago a mais. Os números foram divulgados pela Seguradora Líder, empresa responsável pelo Popular Seguro Obrigatório. Ao mês, ela abriu o recebimento de pedidos para cerca de 4 milhões de motoristas, mas até agora foram feitas pouco mais de 800 mil solicitações. No caso dos carros de passeio, por exemplo, a devolução é de cerca de R$ 11. O DPVAT estava em R$ 16,21 e caiu para R$ 5,23. Já quanto às motos, o valor a ser estornado passa de R$ 70. Quem quiser o dinheiro de volta deve fazer o pedido no site restituição.dpvatsegurodotrânsito.com.br Restituição.dpvatsegurodotrânsito.com.br A diferença será depositada na conta do motorista. A confusão é fruto de uma disputa judicial. O governo tentou acabar com o DPVAT, mas não conseguiu. Depois foi anunciada uma redução da taxa, que primeiro foi derrubada pela Justiça, mas na sequência foi aceita. Quando isso aconteceu, porém, os 4 milhões de motoristas já citados tinham feito o pagamento no valor maior. O DPVAT serve para indenizar em até R$ 13.500,00 ou ajudar a pagar as despesas médicas de qualquer vítima de acidente de trânsito no país. O DPVAT serve para indenizar em até R$ 13.000,00 ou ajudar a pagar as despesas médicas de qualquer vítima de acidente de trânsito no país.